Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara e o assunto de hoje vai ser sobre microchip e GPS em cães. Todo mundo que tem um cão acaba se preocupando em relação ao fato do cão fugir ou acabar perdendo o cão. Então, por exemplo, está andando, aconteceu dele se assustar e por acaso ele fugir ou vem um outro cão ou rebenta a coleira. Enfim, a gente fica super preocupado, às vezes a gente está passeando, abrir a porta, acontecer dele fugir ou mesmo até dele ser roubado. Então, a gente sabe que existem alguns casos de roubo, principalmente de cães de raça, cães pequenos geralmente, que são fáceis de levar. Então, quem tem o seu cãozinho tem essa preocupação, que afinal de contas eles são membros da nossa família e só de pensar isso já dispara aqui o coração. Então, nessa preocupação, muita gente se pergunta, começa a gerar algumas dúvidas com relação ao para que serve o microchip, se realmente eu perder meu animal, ele vai me ajudar a encontrar o meu pet, né? Então, surgem aí algumas dúvidas relacionadas a isso, principalmente nesse momento aí que a gente tem essa preocupação de perder os cães, de acontecer alguma coisa, qualquer coisa que seja com eles, como que a gente faz para encontrar, né? Então, vamos lá. Então, o vídeo de hoje vai ser para a gente falar sobre isso um pouco, né? Então, a gente vai falar sobre dois tipos de dispositivos. O primeiro vai ser o microchip. Primeiro de tudo, o que é o microchip? Para quem não conhece, o microchip, ele é um dispositivo que armazena um código numérico. Então, cada microchip é como se ele tivesse nele um numerozinho de identificação que é único, tá? É o único de cada microchip, tem um número único e esse número, ele fica cadastrado num banco de dados, tá? Então, só para deixar claro, o microchip, ele não se trata de um GPS, tá? O microchip, ele é mais como se fosse um RG ou um CPF do animal, tá? Então, é um numerozinho que fica armazenado num banco de dados e nesse banco de dados, a gente consegue, através desse número, a gente consegue identificar quem é o animal, quem é o dono e os endereços, telefones de contato do tutor desse PET, tá? E esse dispositivo, ele fica embaixo da pele. Então, como que é esse microchip? Ele é revestido por um biopolímero biocompatível, ou seja, não causa ali questão de reação na pele, né? Na maioria dos casos, não costuma causar reação na pele. E ele é do tamanho de um grão de arroz, tá? Vou colocar aqui no vídeo, em algum lugar, o tamanho, mais ou menos, desse microchip, pra vocês terem uma noção, ele é bem pequenininho mesmo. Como que é feita essa aplicação, tá? Essa aplicação, ela é feita com uma agulha mesmo, então ele já vem com um aplicador, e é como se fosse realmente uma vacina, uma injeção, tá? A única diferença é que a agulha, ela é um pouco mais calibrosa, ela é um pouco mais grossa, tá? Mas a maioria dos cães, eles costumam ficar bem tranquilos pra aplicação, tá? Como se fosse uma vacina mesmo, uma injeção, tá? Existem aqueles que vão reclamar um pouco mais, que vão chorar um pouquinho a mais, que são um pouquinho mais sensíveis, né? Mas geralmente é tranquila, é rápido o procedimento, e ele geralmente não costuma sangrar. Assim, não tem necessidade de sedar o animal só pra colocar o microchip. Até porque mesmo, pra gente sedar o animal, a gente vai precisar aplicar um sedativo, ou seja, vai ter que aplicar uma injeção de qualquer forma. Então, geralmente é mais tranquilo aí, já aplicar aí o microchip de uma vez, tá bom? Se você tiver muito receio de colocar o microchip, porque o seu cão é muito sensível, uma opção que tem é, por exemplo, quando ele for fazer algum procedimento que precise de sedação ou anestesia, você já pode aproveitar essa sedação ou anestesia pra colocar o microchip. Então, por exemplo, quando for castrar ele, ou quando for fazer limpeza do tártaro, limpeza dos dentes, você já pode aproveitar esse procedimento de anestesia, e aí é realmente fazer a colocação do microchip. Ah, e como que faz, e como que você sabe o número desse microchip? É através da leitura de microchip. Existe um aparelho, né, que aí você pode estar levando ele no veterinário pra fazer essa leitura. Por exemplo, se você comprou um cachorro que já veio com microchip, pra você confirmar esse numerozinho, esse cadastro, e acessar o banco de dados, você confirma esse numerozinho. Geralmente, quando você já compra com microchip, eles já te dão com um número, né, já vem esse número do cadastro. Mas, se você quiser confirmar ele e realmente ver, aí você faz, é realizada a leitura do microchip. O microchip, ele tem validade? É, ele não possui bateria, como eu falei, ele não é o GPS, então ele é energizado só quando a gente passa a leitura. Por ser de biovidro, ele costuma aí ter uma duração aí de 100 anos, ou seja, vai durar a vida inteira do animal, né, porque o animal não vive tudo isso. Mas, a gente consegue aí, durante a vida inteira, ele vai estar disponível aí pra leitura. Qualquer pet pode ser microchipado? Sim, não tem restrição de idade, de tamanho, e nem de raça, tá? Qualquer pet pode ser microchipado. Geralmente, eles indicam fazer esse procedimento depois dos 2 meses. Eu, particularmente, indico fazer depois dos 4 meses, que é depois que acaba todo o protocolo de vacinação. Então, depois que acabou todo o protocolo de vacinação, aí, pensar em colocar o microchip. Até porque, antes de finalizar a vacinação, teoricamente, não era nem pra ele estar passeando, né, pra ele estar saindo. Então, eu indico passear, sair depois que fizer o protocolo de vacinação. Geralmente, aí, acaba com uns 4 meses, um pouquinho mais, né, dependendo aí do caso. Então, indico, geralmente, fazer depois do protocolo de vacinação ter encerrado já. E uma coisa importante é você manter esse banco de dados atualizados. Então, o cadastro desse pet, o seu cadastro, né, e o cadastro do pet é importante manter atualizado. Tanto questão de endereço, se você mudou de casa, é bom você procurar pra atualizar esse cadastro, mudou de telefone, atualizar o cadastro também, tá? Porque, por exemplo, se acontece aí de você perder o seu pet, o cadastro tá desatualizado, até a pessoa ir, você ir lá e trocar, às vezes, é um tempo que pode ser precioso aí, tá? Quem vai ser responsável por isso vai ser você, o dono do cão, que ele é responsável por manter esse cadastro atualizado. Tudo bem? Quais são as indicações de colocar o microchip? Então, as indicações são que ele é um método de identificação rápido e seguro, tá? A gente pode estar fazendo a identificação de animais perdidos, desaparecidos e roubados, né? Então, caso aconteça do seu animal ter sido, se perder, né, acontecer dele fugir, por exemplo, caso alguém encontre e leve no veterinário, ele pode estar fazendo a leitura, identificando, indo nesse banco de dados e aí conseguindo seus dados pra entrar em contato com você e te avisar, por exemplo, tá? Caso roubado, tem muita gente que rouba pra revender, né? Então, por isso que é sempre importante quando você compra o mesmo animal novinho ou até mais velho, é interessante você fazer a leitura pra aí confirmar. Se às vezes você não tem certeza da procedência, né, do animal, porque uma coisa é a pessoa te falar, outra coisa é você realmente confirmar, né? Então, daí você faz a leitura e vai lá no banco de dados ver se esse cachorro que você acabou de comprar ou acabou de adotar realmente não é de alguém, porque pode acontecer de ele estar sendo roubado, né? Então, aí realmente confirmar através desses dados, tá? Ele também é obrigatório pra algumas viagens internacionais. Então, por exemplo, o Japão, como eu falei, esse microchip é como se fosse um CPF, um RG, né? Então, alguns países exigem a presença do microchip pra poder estar viajando com o PET. Então, por exemplo, Japão, Taiwan, alguns países da Europa também têm essa exigência. Outra coisa é que ele tem um rápido acesso aos bancos de dados, tá? Então, você consegue acessar, colocando esse número lá, você consegue acessar esse banco de dados aí. Então, só pra deixar bem claro, microchip é um dispositivo, e agora a gente vai falar sobre outro dispositivo que serve pra localização, que no caso aí é o GPS, que é diferente. O microchip é uma coisa, o GPS é outra coisa, tá? Então, como que funciona o dispositivo de GPS? Ele serve realmente aí pra um rastreamento no momento, em tempo real. Então, você consegue ver em tempo real aonde o seu PET tá. E geralmente ele vem preso aí, na questão de coleiras, né? Em forma de coleira. Tem a coleira, e ele tem um dispositivo ali um pouquinho menos... Não tão pequeno, né? Mas um dispositivo ali, não tão pequeno que nem o microchip, né? Mas é um dispositivo pequeno que fica preso na coleira. Vou colocar a foto aqui em algum lugar também. Existem alguns outros tipos de dispositivos, existem vários tamanhos, né? Aí. Só que é um aparelho que geralmente precisa ser recarregado, ou funciona a bateria, então, geralmente precisa estar sendo recarregado. Então, ele funciona como se fosse... No seu celular mesmo, você consegue ver a localização, o GPS manda a localização por meio de satélite, né? Então, você consegue ver no celular. Geralmente você aí precisa de um plano, geralmente planos mensais ou até planos anuais pra você estar contratando esse serviço, né? Porque, querendo ou não, é o serviço que vai disponibilizar ali de imediato a localização do seu PET, tá bom? E eles geram... Eles precisam ser recarregados, porque eles funcionam, na maioria das vezes, à base de bateria, tá? Mas você precisa recarregar esse GPS. Então, sempre que for sair, confirma, vê se tá carregado esse dispositivo. Porque não adianta nada você ir passear com o seu animal e esse dispositivo dá zero baterias, tá? Então, é importante aí fazer principalmente se ele recarrega na tomada, enfim, precisa aí... É importante estar atento nesses casos aí se tá carregado. Então, pros e contras do microchip e do GPS, né? Então, realmente, o microchip ele tem a questão, a vantagem de você conseguir identificar o animal, né? Através desse dispositivo. Então, por exemplo, se você comprou um animal, você adotou um animal, vai lá no veterinário, faz a leitura, realmente confirma nesse banco de dados se tá ou não com seus dados e sempre manter esses dados atualizados. Porque caso o seu animal se perca ou aconteça alguma coisa, esses dados vão estar atualizados, né? E a pessoa, alguém precisa entrar em contato com você, esses dados vão estar atualizados, tá bom? Contra que ele não dá uma localização precisa, né? Então, você precisa que uma pessoa leve o cão no veterinário, por causa que você perca o seu cão, né? Você precisa que a pessoa leve ele no veterinário pra fazer a leitura e através disso buscar no banco de dados e aí a pessoa entrar em contato com você, né? Se a pessoa já... Se, por exemplo, o seu cão foi roubado, através do microchip você não vai conseguir localizar, porque não tem localização GPS, por exemplo, né? Então, a outra coisa é importante, né? Se você comprou ou adotou um animal, leve no veterinário pra confirmar esse código de identificação e ver nesse banco de dados se realmente o cão não tem dono, não tem outro dono, vai que aconteceu de ser roubado, né? Estão revendendo pra você, às vezes você não vai saber. Então, todo mundo tá cheio ainda de coisas, né? Então, aí é bom a gente realmente fazer a identificação se você tem um pet novo pra confirmar isso. A questão do GPS, né? Ele é bom que a gente tenha localização precisa pros e contras aí do GPS. Com o GPS, você vai ter a localização precisa em tempo real do seu pet, você consegue ver pelo celular. Então, caso ele fuja, você consegue ver ali de imediato. Caso aconteça de rasgar essa coleira ou perder a coleira ou ainda... A maioria das coleiras hoje em dia que tem GPS se elas são à prova d'água. Então, não tem tanto esse problema. Mas acontecer de rasgar ou alguém tirar, né? No caso dele ser roubado, você não vai conseguir encontrar porque às vezes alguém tirou ou vai ficar ali parado naquele lugar a coleira, né? Então, nesses casos, você não vai conseguir aí acabar localizando porque quem roubou vai tirar aquela coleira, né? Mas se ele fugir, acontecer dele fugir, você já viu que ele fugiu, você já vai atrás, comecei atrás, dá tempo aí de você localizar o seu pet, tá? Ou acontecer de abrir a porta, ele fugiu, vocês não conseguiram ir atrás dele, ele corre muito rápido, mas vocês conseguem ir através do GPS localizar ele, tá bom? Então, tem algumas vantagens e aí desvantagens de cada um. Infelizmente, a gente não tem ainda um dispositivo que une os dois à função de microchip e de GPS. No futuro, quem sabe, né? Então, espero ter esclarecido aí algumas dúvidas e algumas preocupações aí dos donos de cães, Dos tutores, super preocupados com os seus cachorrinhos, caso eles se percam, caso aconteça alguma coisa. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode comentar aqui ou me manda em alguma das minhas redes sociais. E espero que vocês tenham gostado. é isso, pessoal. Beijão e até a próxima!